de que os direitos de imagem de alguns atletas, né, alguns atletas importantes, que eram credores do clube, já foram acertados e o Corinthians não deve mais ao elenco. É isso do primeiro, obrigado pela gentileza de nos atender ao vivo aqui no Sport Center. Tudo pago, a diretoria acertou com os jogadores. Obrigado a vocês, boa tarde a todos. Graças a Deus, no dia de ontem, mas hoje, o financeiro fez toda essa quitação na parte de salário, direitos de imagem, de luvas para os atletas, para a comissão toda. E, como o senhor mesmo falou, o clima já era bom, mas sempre é bom melhorar cada vez mais, ainda mais nessa reta final. É importante porque os jogadores que vinham para a entrevista, Edu, eram cobrados por isso, principalmente esses que eram citados, Renato Augusto, Elias, Danilo, Ralf, os que eram credores do Corinthians ainda. Pô, os salários atrasados estão atrapalhando. Você acha que agora com essa novidade, é só dentro de campo mesmo, isso vai ajudar o Corinthians a tentar o título? Como vocês observaram nos últimos meses aí, com certeza isso não atrapalhou. Até pela campanha. Mas, como eu falei, tudo que é positivo, tratando de salário, dinheiro, vem a somar, ajudar mais ainda. Mas isso não vai mudar nada, não. Do dia a dia, treino, jogo a jogo, isso aí não vai nem depender, não. Mas é importante estar sempre em dia, que é uma obrigação nossa, né? Edu, muito obrigado e boa sorte para o Corinthians. Então, agora com tudo em dia. Obrigado a vocês, boa tarde. Boa tarde, obrigado pela gentileza mais uma vez. Eduardo Ferreira, diretora de Junto de Futebol do Corinthians. Agora, dentro de campo, o Corinthians também tem reforços importantes para esse jogo contra o Goiás. Dos três selecionáveis que voltaram, depois do jogo de ontem, da vitória do Brasil contra a Venezuela, dois estarão em campo nessa quinta-feira. Gil e Renato Augusto. O Elias será preservado. Foi poupado, fez um reforço muscular, foi agora para casa para descansar, vem só para concentração, mas não será titular. A novidade, então, o Rodriguinho na vaga do Elias. Na zaga, o Felipe Suspenso dá lugar ao Edu Dracera e nas laterais, reservas, Edilson e Guilherme Arana. Então, tudo pago, o Corinthians não deve mais aos jogadores. E Gil e Renato Augusto, os três da seleção, os dois que serão titulares contra o Goiás. Daqui do CT, voltamos aos estúdios do Esporte Cedra.